Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a nossa maravilhosa série aqui de Hearts of Iron Guard Jogando com o Reich, alemão, galera Eu tava dando uma olhada, tem muitas coisas acontecendo aqui Mas antes de eu contar pra você, desce aqui, deixa aquele like se você curte Hearts of Iron Se você curte meu trabalho aqui no canal, deixa aquele like na confiança Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever aqui também E além do mais, galera, se possível, divulga o meu trabalho aí pra galera, tá? Porque faz muita diferença, tá bom, galera? Galera, é o seguinte, tava dando uma olhada, nosso... A gente já tá meio tarde no jogo, já tá em agosto, né, de 37 Tá bem tarde, eu já deveria estar com muito mais divisões do que eu tenho aqui, pra ser muito sincero Se não é uma jogatina melhor, eu acho que eu fiquei tempo demais farmando experiência de exército E ainda falta muita experiência de exército, e isso que é o preocupante Eu não tenho equipamento de infantaria, basicamente, né, eu preciso muito de equipamento de infantaria E outra coisa que eu tava dando uma olhada, galera, a gente tá sem foco nacional aqui Só que tem muita coisa aqui que nós queremos pegar Eu espero, deixa eu até ver... Não, eu já tô sem foco nacional há algum tempo, né? Eu não lembro exatamente se era porque eu precisava investir esses pontos em alguma coisa Ou coisa desse tipo, o fato é, não tá legal A gente precisa fazer algumas coisas aqui A gente tá com mobilização parcial nesse momento O grande problema, galera, é que nós já deveríamos ter exigido a Tchecoslováquia E tá fazendo uso das fábricas dela, tá? Então vamos lá, deixa eu ajustar Vamos aqui, vamos começando a ajustar algumas coisas A primeira coisa que eu quero fazer é fazer alguns carros blindados, tá, galera? Eu sinceramente acho que vai valer a pena fazer alguns carros blindados aqui E esses carros blindados, eles só vão fazer... Vamos colocar três fábricas, duas, duas fábricas prendes Eu só vou utilizar eles em dois momentos Talvez em companhia de suporte de algumas unidades, não de todas Por exemplo, na minha unidade de tanque, tá? Carros blindados um pouquinho melhor Porque ele dá um pouquinho mais de blindagem pra unidade Não muito, mas dá um pouquinho mais Eu acho que ele até tem um recall menor Mas ele dá um pouquinho a mais de blindagem do que os motorizados comuns, tá? Os caminhões comuns Inclusive eu tenho que aumentar aqui um pouquinho de fábricas aqui nos caminhões Deixa eu ver até como que eu tô... Não, eu tô bem de caminhão Não vou aumentar não, deixa só uma aí Pirei algumas dali só pra gente fazer os carros blindados Deixa eu trazer esses tanques pra lá Isso tá tranquilo A gente já remodelou os tanques, né? Os tanques tão bem bonitos O que eu quero fazer aqui, galera, é o seguinte Deixa eu dar deploy nelas Que eu quero ver quanto de manpower nós vamos ficar Vamos dar deploy nelas Essas unidades em particular Inclusive eu vou colocar ela de laranja, vai? Eu gosto desse laranja aqui do Roy Trance de ferir no combate Mas eu gosto desse cara aqui Let's go, ok Deixa eu ver com quanto de manpower que eu fiquei em campo 645 Eu preciso treinar mais unidades ainda, galera Cara, isso aqui é muito bom Isso aqui é excelente Só que eu realmente prefiro descer por aqui, tá? Então eu vou tentar começar a alinhar a Hungria e a Romênia Vamos pegar isso aqui primeiro E daí nós pegamos essa e essa, né? Isso aqui não me ajuda muito Velocidade em ferrovia, né? A gente não tá fazendo ferrovia agora Isso aqui me ajuda nesse momento Vamos fazer essa refinaria sintética aqui É pesquisa, né? Mas adiciona uma refinaria também Vai valer a pena sim Outra coisa, galera Aqui na nossa inteligência Nós vamos começar a tentar Quebrar a inteligência desse cara e desse cara, né? Rapidinho Nossa inteligência tá muito boa Vamos clicar aqui nesses caras Vamos ver o que eles ganharam O especialista infantaria é maravilhoso Defesa de cavalarias Especialista em blindados Cara, se ele pegasse isso aqui Seria bom, né? Mas como ele não pegou Carismático também é bom Infantaria, será? Eu vou pegar carismático, eu acho Pra recuperar as divisões mais rápido Esse cara aqui também seria maravilhoso Pegar especialista em blindados Você pode pegar... Acabou nos pontos de comando? Ok Deixa eu ativar todo mundo aqui Pra atacar uma vez, galera Deixa esses caras atacando, né? Só pra gente farmar um pouquinho mais De pontos aqui, né? Vocês já estão habituados Então eu cliquei aqui simplesmente Pra gente farmar um pouquinho mais De experiência de exército Eu não tô exatamente querendo Invadir esses caras, né? Eu tenho que tomar cuidado aqui Pra gente ver que tá ruim De suprimento aqui, né? Eu vou pedir pra entregar Com isso aqui Vocês já estão entregando Não vou forçar muito aqui, não A ideia aqui não é ficar forçando demais Aqui não O que tá mais do que o que eu quero Eu quero ganhar experiência de combate Basicamente, tá, galera? Defesa passiva Isso me agrada Vamos pegar mais uma defesa passiva Nós estamos com fábricas livres Na verdade, não Eu tenho muita coisa ali sendo construída Tá ok Pode continuar atacando aí Enquanto isso Se você tá com uma unidade a mais Vai saber por quê Adoraria Da deployment Mais algumas coisas aqui, galera Talvez eu tenha que terminar Essa guerra logo Deixa isso acontecer Esse cara também pode ser evoluído Cara, ofensiva do negócio É bom, hein? Organização de exército Moral de exército Aqui tudo é maravilhoso, né? Esse aqui também é muito bom Porque ele tem quatro Indivíduos de habilidade Infantaria Ofensiva do exército E ataque do exército no geral E aqui é defesa de infantaria E ataque da divisão de infantaria As duas coisas são maravilhosas, né? Dado que eu tô com o Hike Eu vou com ofensiva de exército Eu acho que o Hike Ele não pode perder na ofensiva Essa é a grande sacada do Hike Deixa as coisas acontecendo A gente ainda tá farmando ponto Eu preciso de mais manpower em campo Definitivamente eu preciso Nós estamos treinando Nossas divisões de blindados aqui O que me deixa bem feliz E salvo engano Nós estamos começando a fazer Nossos carrinhos blindados aqui também Tá faltando a artilharia pra caramba A artilharia é uma coisa que Eu preciso reservar um pouco mais De fábricas Definitivamente eu vou precisar Nós vamos utilizar muita artilharia Faltando trem Por incrível que pareça Talvez eu devesse Colocar mais fábricas aqui Nos trens também Colocar três fábricas aqui Se possível Eu estou fazendo Liquefação de carvão Poderia escolher aqui Alguma coisa Chefe do exército Ou um teórico Algum teórico aqui Que me dá Doutrina máxima de imóvel Cara, isso aqui é bom, hein? Cidade máxima E custo doutrina Guerra móvel menos 15 Isso aqui é maravilhoso, na verdade Os 100 pontos Quero eu pegar? Sinceramente, acho que sim Eu vou aproveitar aqui, galera E fazer propaganda de guerra Contra a Polônia Pra subir nosso suporte de guerra Em particular, vocês venham pra cá Eu quero que uma dessas unidades Trave esse cara aqui Só pra gente ganhar Aquele ponto Ok, você já pode parar aqui A galera tá segurando ali A gente já travou Varsóvia Aqui tá bem controladinho agora, né? Bem sossegadinho Bem sossegado Lúcias concentradas já veio Poderia ir mais embaixo ainda Cara, conversão de equipamento Com a velocidade de conversão Não Definitivamente a gente não quer isso Agora isso aqui seria bom, né? Processar mais petróleo 50% é mais ganho por refinaria Isso aqui é maravilhoso, na verdade Contudo, galera Tava dando uma olhada Nós precisamos evoluir aqui Um pouquinho Nossos equipamentos de infantaria Tá vendo? Tá um pouquinho atrás E tem algumas outras coisas ali também Que eu quero pegar Antes de mais nada Já posso pegar uma doutrina Isso é muito bom Defesa passiva tá no máximo Aqui tá no máximo Deixa eu ver O que mais nós precisamos aqui Galera, eu vou pegar isso aqui Técnicas de interrogação Eu tava pensando em atacar A União Soviética primeiro Mas eu acho que talvez Eu vá contra os aliados Enfrentar a União Soviética Como boss final, né? Será que vai rolar? Não sei Beleza Eu quero... Isso aqui já tá sendo pego Confesso que eu não me lembrava Tem algumas coisas aqui também Por exemplo Manutenção nível 2 Dinheiros nível 2 Isso aqui são coisas que nós queremos Enquanto evoluir nossa infantaria Talvez seja a melhor questão aqui, né, galera? Vamos ver quanto que já perdemos Nesses ambos os lados 58k aqui 394 aqui Galera, não tem muito Que eles possam fazer, né? Pra ser muito sincero Realmente não tem Aqui tem mais duas divisões de novo Vocês saiam daqui E venham pra cá, por favor Vocês Deixa eu forçar um ataque aqui de novo Só pra gente ganhar um pouco mais de experiência de exército E em particular, inclusive Nós podemos farmar alguns pontos aqui Vamos pra próxima doutrina Essa doutrina aqui custa 50% a menos 35, né? Vai me dar Rise Guardian Dá bando de redução de custo Não, aliás Isso aqui são os bando Estou lendo errado Mas carro blindado ganha mais 2 de organização Todas unidades blindadas 10 velocidade máxima Tá vendo? 10% Proposição de reforço Mais 2 Isso aqui é muito bom pra quem tá usando unidade blindada, né galera? Então vamos continuar farmando nossos pontitos aqui Eu deveria Pra ser muito sincero Pegar vocês e vocês aqui Vocês aqui Montaísta também Vamos tomar esse lugar aqui de uma vez por todas Que a gente faz um pocket Esse cara aqui tá tentando voltar, né? Vou atacar ele aqui só pra ele não voltar Pronto Pocket feito Vocês ataquem aqui Vamos terminar isso aí de uma vez por todas Profissão de carvão Maravilhoso Quanto que eu tô de mão de obra? 660 Consigo dar deployment em mais unidades? Na verdade até consigo Quanto que foi? 384 Não, ainda falta muita coisa, galera Tá? Vamos com borracha sintética? Não Não vamos não Vamos começar a descer aqui pra alinhar com a galera, né? Alinhar com a galera ali E outra coisa que eu preciso fazer Right away É puxar essas coisas pra cá, né? Mais um pocketzinho aqui sendo fechado Tá vendo, galera? Tranquilex, né? Tranquilex Vocês ataquem aqui Vocês ataquem aqui Depois pra cá Pra cá Vocês podem atacar aqui Vocês ataquem aqui Vamos eliminar esse pocket aqui rapidinho, né? Eliminar ele aqui rapidinho Tranquilo Pocketzinho Eliminado com sucesso Legal que você atacasse aqui também Porque É um bom atacante nesse lugar aqui Gol Um monte de cara aqui Deixa eu pegar Já tem mais 5 1, 2, 3, 4 5 Pra cá Tem que O cara aqui pode ser promovido Especialista em infantaria, por favor Se não me engano Tinha alguém aqui pra promover também Que nós não promovendo, né, galera? Deixa eu achar aqui de novo Ok, eu acho que era esse cara aqui, galera Vamos pegar Tá O ponto dele aí Pegamos Esse cara aqui também pode ser evoluído Virador Cara, ataque de sondagem é muito bom Quando eu tiver pontos Eu vou pegar aquilo ali Definitivamente vale a pena Tá, técnica de interrogação E agora eu vou ficar de boa Não vou pegar mais nada, não Não vou gastar mais pontos ali, não, galera Outra coisa que eu quero fazer aqui É pegar mais uma Oh, não dá Agora custa 85 Oh, não Mais uma ofensiva aqui Você não, por favor Mais uma ofensiva aí Deixa a coisa acontecer Eu não vou trazer meus caras de volta Finalizar isso aqui de uma vez por todas Não tomei Varsóvia, né? De propósito Vamos tomar Vars... Não consigo desclicar, né? Cliquei Vamos tomar Varsóvia ali Que eles vão cair, né? Foi bom enquanto durou A experiência de exército Pronto, tá bom Ganhamos aqui uma grana e tal Vamos fazer fornexation neles Toma todos os estados Termina Tranquilo Pronto, ok Maravilhoso O que a gente vai fazer aqui agora, galera? Aqui nos territórios ocupados Nós vamos para Força Policial E vocês vão usar a Polícia Militar A Polícia Militar Nós temos que editar ela, cara Eu devo muito equipamento Eu tenho que editar a Polícia Militar aqui rapidinho E galera, tá faltando 21 dias aqui Pra gente terminar a pesquisa de Polícia Militar ainda Tá vendo? Vocês têm esses dois negócios Acho que tá ok Tá? Acho que tá ok Eventualmente eu vou trocar Vou mudar pra isso aqui Alguma coisa assim do tipo Deixa isso aí acontecer Deixa eu fazer isso Convida ele aí pra facção E é nóis Tranquilo Valeu Thank you Vamos ver como é que tá a situação de De Do Ply aqui Não das melhores Em particular esses caras Metade deles Eles podem vir Pra cá A gente ataca nessa direção Então espalhado aí Só pra gente parar de sofrer com o atrito aqui Aqui a gente tá sofrendo com o atrito ainda Tá vendo galera? Por quê? Provavelmente Vou entregar isso aqui com caminhõezinhos Ainda não tá sendo suficiente Vamos colocar caminhõezinhos duplos A infraestrutura aqui Realmente não tá aguentando Fazer um upgrade nela E essa aqui Também seria interessante Fazer um upgrade nela Tá? Deixa essas coisas aí Fazerem um upgrade Eu cliquei nelas lá Inclusive eu desci isso aqui Desce aí Faz aqui Depois faz o restante aqui Por enquanto é isso Exaste Rindeburg Eu coloquei vários Motorizados aqui na frente Pra me ajudar Polícia militar finalmente saiu Então vamos aqui Na polícia Eu quero trocar primeiramente isso aqui Não faz sentido a gente ter Eu vou colocar aqui Polícia militar Isso aqui eu vou tirar E aqui galera Eu adoraria Acho que é batalhões móveis mesmo Colocar carros blindados Aqui nesse lugar Sinceramente eu acho que Carros blindados aqui Ficaria melhor Vai me dar um pouquinho de blindagem E essa blindagem já é o suficiente Deixa eu voltar a cavalaria Acho que essa blindagem aqui Já é o suficiente Para as divisões não me acertarem Vou gastar 35 pontos Cara, vou Mas eu realmente acho que vale a pena Eu poderia inclusive Pegar os carros blindados nível 2 Ele tem um pouquinho mais de blindagem Cadê? Blindagem 10 Enquanto esse aqui tem blindagem 3 Tá vendo? Então isso aqui ajuda demais Porém que ele tá muito à frente do tempo Então não vale a pena pegar Coisas aqui Até poderia pegar agora As refinarias também Não seria ruim Deixa eu decidir aqui Galera Eu vou começar a pesquisar Partes dos meus tanques aqui Com a blindagem primeiro, tá? Pode ser bem útil pra gente Enquanto tá ok? Vamos dar uma olhada aqui Como é que está A questão dos territórios ocupados aqui Não desmelha Não da melhor maneira possível Ok Ah, quanto de menos power que eu tenho? Não, o suficiente ainda Isso aqui já acabou Eu vou dar deployment nisso aqui Com 20 unidades Vou pegar metade e colocar aqui Vou pegar mais um e colocar aqui Tá ótimo E o restante eu vou fazer mais um exército aqui Que em particular, galera Esses caras aqui eu quero que eles protejam, tá? Minhas bases navais, coisas desse tipo Então deixa aí então Vamos achar pessoas aqui que tenham bastante defesa, né galera? Defesa é o que manda aqui Custo de promoção Defesa de logística Ele tem 3 de defesa Tá bom Você vem pra cá E aqui a gente quer um cara também Que tenha bastante defesa No caso vai ter que ser você Porque não tem outra coisa, né? Lutrina defensiva Legal Tem trincheiramento Ganha de experiência baixa Mas tá ótimo, né? Deixa esse cara aí pra lá Perfeito Galera, eu tenho 780 mil agora De mão de obra no campo, tá vendo? Terminando isso aqui Que inclusive já tá terminando Já tá no dia 63, 64 Vamos começar a exigir a galera aqui, né? Primeira coisa vai ser exigir a Tchecoslováquia Isso vai ser muito bom Vai me dar bastante equipamento E depois nós vamos começar A tentar exigir esses lugares aqui também Que também vai ajudar a gente, tá? Ok, legal Ganhar-se a Hungria Já venho Exigir os Sudetos Depois até chegar aqui no destino da Tchecoslováquia Exato Let's go Vamos lá Tá falando que eu posso dar deployment Em quais unidades? São vocês, né? O que que tá faltando aqui? Jardinha inchada e tanque pesado Vamos dar deployment em vocês? Isso aqui é meu exército especial, né? Galera, esse cara aqui no geral é melhor Ó, esse general aqui, tá? Vou usar ele Eu vou colocar ele aqui debaixo Deixa eu modificar isso aqui um pouquinho Porque esse cara aqui Ele tá com essa ordem aqui, né? Eu vou modificar Eu vou colocar pra esse exército aqui Ter essa ordem Prontinho Fake E agora eu vou passar algum exército pra cá Pra ele também ter outra função aqui embaixo Isso tá ótimo E agora esse cara aqui tá com 5 de fato, né? Deixa eu passar ele pra cá Ele vai ser o meu principal líder Destruidor de Fortaleza É tipo maravilhoso, né? A habilidade de atilharia de cerco Dá ataque Mais 15% contra forte Eu vou enfrentar alguns fortes ali, né? Eventualmente Catador também é maravilhoso Porque dá captura de equipamento Então, assim Eu gosto muito das duas coins Se possível eu quero pegar as duas coins Eu acho que catador é um pouquinho mais forte Do que o Destruidor de Fortaleza Com essa unidade de tanques Eu vou colocá-las aqui, ó E eu vou avançar nessa direção Se eu conseguir Até aqui Certo? Perfeito Vamos tornar mestre de espionagem aqui Acho que vai valer a pena E outra coisa que eu deveria fazer Porque eu não sei exatamente O que eu ainda não fiz É resgatar a minha menininha ali, ó Resgate a gente capturado Por favor, faça aí Vamos alocar você Melhorias não necessariamente É a minha prioridade Minha prioridade é de fato Colocar equipamento Onde precisa ter equipamento, né? Falta muito carro blindado Falta muita coisa aí Vamos construir esses negócios Porque a gente tá precisando As notas MEFUS ainda estão ativas Não estão Equipamento aqui Não tá faltando na mão do meu exército, galera Importante entender isso aqui Outra coisa que eu queria fazer É editar esses caras aqui Eles têm engenharia Eles têm artigaria de suporte Seria maravilhoso ter Companhia de manutenção Companhia de logística E outra coisa que eu gostaria De ter aqui, galera Seria hospitais de campo, tá? Essas divisões aqui de 18 Porque essa aqui é uma divisão Que ela só vai preencher buraco pra mim Ela poderia, inclusive, ser menor Mas isso aqui seria decente pra mim Quantos equipamentos eu tenho? Cara, eu quase não tenho equipamento de suporte Isso é um problemão, tá? Galera, eu vou com economia de guerra aqui O efeito da nossa também passou Eu vou com economia de guerra, tá? Porque isso vai me dar ainda mais fábricas E tá faltando aqui Pra ser muito sincero, tá faltando Vamos pegar esse negócio aí de uma vez Vai me gerar mais combustível ainda Eu meio que gostaria de pegar isso aqui Vou pegar o nível de refinamento De combustível maior ainda Eu ganho por petróleo E por refinaria, né? Vou pegar isso aqui primeiro Que eu acho que vale mais a pena Conferência de Munique De histórico pra Alemanha Legal Exigiu os sudetos Eles me deram Blindagem Maravilhoso Vou continuar descendo aqui Pra gente ir pro destino da Tchecoslováquia Isso aqui Nós vamos continuar descendo aqui também Pra melhorar a blindagem dos nossos tanques Outra coisa que eu quero fazer, galera É vir aqui nos nossos tanques Vou dar uma melhorada neles Isso aqui é o super tanque nível 2, né? Se eu não me engano, nós melhoramos a blindagem, certo? Galera, eu fiz algumas modificações aqui nos nossos tanques Olha só A blindagem deles subiu 21 pontos A ruptura de inimigo subiu 7.5 pontos Que é uma subida decente, tá? Na minha visão E em particular Eu só subi 4 pontos O custo de produção deles Eu, sinceramente, acho que eu quero manter esses tanques aqui Vai ser super tanques 2, tá bom? Vamos salvar isso aqui Eu definitivamente quero manter esses caras E eu vou trocar o super tanque básico Que a gente tá produzindo, né? Que a gente já tem alguma especialidade aí pra produzir ele Vamos mudar pra cá Pra esses agora Super tanques 2 Tá fazendo ali 2.83 Tá fazendo 3 pontos qualquer coisa, né? A gente precisa de muitos desses tanques aí ainda, né? Tô devendo um K aqui Só que grande parte deles é pra cá Eu espero 960 é pra cá Tá tranquilo Uma das coisas que eu quero fazer é melhorar meus trens Eu acho que esse aqui que vem o trem blindado, né? Definitivamente nós queremos trens blindados Eu também preciso de hospital de campanha Vamos com os trens blindados primeiro Porque vai fazer grande diferença pra gente Beleza Estamos melhorando nossas infantarias aqui Eu poderia ir à frente do tempo com essas coisas? Cara, até poderia Eu só não acho Eu só não tenho certeza se eu deveria Mas vamos aqui com Primeiramente Cara, tem muita coisa aqui também Primeiramente com hospital de campo Tá bom Ah, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui Nossas resistências estão começando a ficar controladas, né? Falta muita coisa pras guarnições Olha só Muito carro blindado Equipamento de infantaria Tá vendo, galera? Falta muita coisa aqui pra eles Mas por enquanto a gente tá tranquilo Outra coisa que eu não mostrei pra vocês É que nós estamos espionando já Tanto na França Quanto em Londres, tá, galera? Isso aqui também vai ajudar a gente bastante Nos próximos passos aí Espero estar construindo algumas fábricas Deixa eu descer isso aqui Vamos ver como é que tá a questão do voo Os caras aqui tão maus, né, galera? Talvez eu devesse Deixa eu clicar aqui Melhorar essa infraestrutura aqui, tá? Toda ela Melhor aí Você também já tá melhorando? De fato, já tá Pra melhorar essas infraestruturas aqui Senão eu não vou conseguir atacar nessa direção, né? Isso aqui seria bem ruim Atacar a Bélgica já é ruim Atacar sem supply, então É tipo, péssimo, né? E é bem numa zona Onde eu vou precisar de bastante supply Principalmente meus tanques Os principais itens estão aqui, né? Então eu tenho Eu tenho uma quantidade decente de equipamento de suporte Não é o ideal ainda Tá faltando bastante Pan de infantaria tá faltando também Tanque pesado Demitivamente tá faltando Uma das coisas que eu quero começar a fazer, galera Essas unidades aqui Vou começar a modificar isso aqui Você tá com engenharia Tá com artilharia de suporte Eu vou colocar primeiramente aqui Mania de manutenção Eu acho que é a melhor que eu posso colocar Também nós vamos precisar aqui de logística Mania de manutenção e logística Esse cara aqui é só pra ficar plantado mesmo Eu sinceramente acho que tá tranquilo aqui Vamos modificar Salva aí essa configuração Infantaria com suporte Eu gosto muito de usar isso aqui pra elas Os renomear, perfeito As caras aqui já estão com super tanques, né? Essas aqui eu acabei duplicando Eu acabei não mexendo mais nela Ela já tá com engenheiros, certo? Engenheiros, artilharia, etc, etc, tá bom? Grande parte dessas unidades aqui tem que ser mudadas Seria decente esse cara aqui Infantaria de... Infantry Division, né? A gente vai colocar aqui Infantaria sem suporte, tá? Vai ser sem suporte Ela vai ser um peãozinho menor aqui, certo? Até que tem engenheiros aqui Eu poderia atirar? Cara, poderia Poderia Mas engenheiros não é tão ruim, né? Engenheiro e companhia de manutenção É uma coisa não tão ruim Por enquanto vamos manter assim Tá faltando muita artilharia, hein? Máquina de computação Mais tecnologia pra gente Isso aqui é maravilhoso Engenheiros aqui à frente do tempo Manutenção à frente do tempo Tudo isso são coisas que a gente vai precisar Vamos com engenheiros primeiro Vamos com as unidades aqui dando deployment Eu vou continuar alinhando elas ali Outra coisa que eu queria fazer É manter só mais uma dessas aqui Porque senão a gente vai dever equipamento de infantaria pra sempre Outra coisa que não é disponível Eu poderia ir pro Blitzkrieg ou infantaria móvel Blitzkrieg pra gente é bem melhor, né? A gente vai trabalhar com tanques e coisas desse tipo Então, let's go Arbitragem em Viena Maravilhoso Porque agora a gente pode Fazer o destino da Tchecoslováquia, tá? Que a gente precisa Proteção de blindagem melhorada Maravilhindo Poderia descer até mais aqui Mas eu acho que não vale a pena Vamos mexer com os motorzinhos aqui Ah, peraí que a gente já vai dar o Ken aqui O Gara ganha Não reconheceu nossas reivindicações Tá, galera, isso aqui é basicamente pra fazer eles virarem nossos aliados Eu quero eles como meus aliados Galera, como tá sobrando pontos aqui Seria bem interessante pegar esse agente a mais aqui Só que eu acho que como nós vamos invadir muita gente Mão de obra não central mais 12% Eficiência de atividades subversivas estrangeiras menos 30% Danas guarnições menos 25% Isso aqui, cara, é insano, tá? Vamos pegar esse princípio do terror aqui E boa! O destino da Tchecoslováquia já em 20 dias vai ficar pronto, né? E aí, galera, nossos trens terminaram aqui Isso é maravilhinho Vamos, inclusive, trocar aqui o Raidel E os tipos de tren que a gente tá fazendo Esse aqui, ele é mais caro Só que ele é blindado Então a gente não vai sofrer tanta perda assim Quando nós estivermos em guerra Logística e companhia de manutenção São coisas maravilhosas aqui que eu quero Quase exigindo aqui a Tchecoslováquia Mais um dia No geral, o Raik pega isso aqui, né? Eu, sinceramente, gasto 50 pontos aqui Por toda a Tchecoslováquia Me parece uma atitude bem melhor Vamos fazer a arbitralha de Viena E vamos fazer aqui a aliança com a Itália São coisas aqui que a gente tem que fazer Depois nós vamos voltar pra cá, ó Alinhar-se a Romênia Integrar a economia de guerra E fazer isso aqui Eu, sinceramente, acho que são as melhores opções aqui Então, primeiro vamos com a arbitralha de Viena Então, aliança com a Itália Motor melhorado Maravilhindo Eu acho que não adianta eu tentar descer Nessas coisas aqui por enquanto Talvez eu devesse descer pelo tanque médio Você precisa dos dois, não é? Requer tecnologia de chassi leve avançado Ou chassi de tanque médio pesado Ok, eu posso ir por aqui, né? Então, beleza Galera, tem muita coisa indo pra pesquisar Eu acho que eu vou com a artilharia nível 2, né? Nós vamos precisar Nós podemos dar deployment nos nossos tanques Eu tô pensando se eu quero fazer isso mesmo Ou se eu vou dar uma segurada aí antes, né? Deixar eles treinarem completamente Outra coisa É que nós temos nossos agentes aqui Isso aqui tá maravilhindo Hospital de campo, finalmente Finalmente hospital de campo Nós vamos utilizar bastante hospital de campo ainda, tá, galera? Isso aqui não tem jeito Cara, isso aqui seria muito legal também colocar, né? O custo de produção dele é 800 O custo de produção disso aqui é 105 Vamos com logística nível 2 primeiramente Depois a gente pega o restante Galera, vamos lá Aqui na infantaria com suporte, tá? Onde eles têm aqui um suporte bem decente que eu coloquei, né? Tal de campo, companhia de manutenção, companhia de logística Isso aqui tá maravilhindo E outra coisa que eu vou fazer Eu vou começar a subir o widget dele Eu vou subir pra 20 aqui Eventualmente eu quero chegar nos 40 widgets aqui, tá bom? E nessa infantaria sem suporte aqui, ó Que tem engenheiros, galera Eu gostaria de colocar hospital de campo Eu gostaria de colocar companhia de logística, tá? E isso aqui pra mim já é o suficiente Companhia de logística vai diminuir muito o uso de suprimentos, tá vendo? Então isso aqui é maravilhoso O problema é que a quantidade de equipamentos de suporte que a gente vai usar É muita coisa Eu posso evoluir algumas doutrinas aéreas aqui Eu vou começar a subir elas aqui Eu acho que vale a pena Nós poderíamos modificar nosso estado nesse momento Já fiz diversas modificações aqui Que eu acabei não mostrando pra vocês ainda, galera Mas por enquanto tá de boa Essas coisas aqui eu não quero fazer não Deixa... Vamos guardar esses pontos aí Eventualmente nós vamos precisar Uma das coisas que eu tô fazendo é justamente exercitando a minha força aérea, tá, galera? Nós estamos pegando as experiências aéreas aqui Justamente pra subir... Não aqui, sorry, não Pra subir aqui, né? Pra comprar mais doutrinas aéreas aqui que nós vamos precisar No próximo episódio nós vamos continuar Vamos lá atrás de Viena Que é isso? Dar o norte da Transilvânia pra Hungria Dar o todo da Transilvânia pra Hungria A Transilvânia continuar da Romênia Eu quero que os dois sejam felizes comigo, peraí Galera, eu acho que isso aqui é de boa Eu posso simplesmente deixar as coisas da Romênia com a Romênia Vamos agora alinhar com a Itália Chamar eles pra nossa amizade aqui, né? Vamos ver o que que enrola Vou encerrar esse episódio, eu agradeço quem ficou até agora Muito mais, agradeço a vocês comigo Um abraço no ar e até o próximo episódio